Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas do Areval de Afazenda 13. Marina acredita na eliminação de Erasmo e diz, ele é muito na dele. Marina, a fazendeira da semana, falou para Amine que acredita na eliminação de Erasmo na roça de hoje à noite. Enquanto ajudava Amine na tarefa com os porcos, Marina afirmou que Erasmo deve sair do riávit pelo mesmo motivo da eliminação de Tati Quebra Barraco na última vermenda. Acredito eu que Erasmo vai sair, não por mim, pelas coisas que aconteceram comigo e ele. Mas em relação ao jogo real mesmo, lembra que falei que achava Tati um pouquinho quietinha? O Erasmo também é, ele é muito na dele, ele é uma pessoa muito educada, né? Eu acho, interrompeu Amine. É, enfim, acho que nós estamos aqui trazendo muitas histórias, vivendo muito, sabe? Tipo assim, amizade, relacionamento, intrigas, enfim, acho que ele não vive nada aqui, disse Marina. Erasmo e Solange e Rico estão na sétima roça do riávit. E aí, pessoal, para quem é a torcida de vocês, para quem vai ficar aí, qual é o peão favorito? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você, quem ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.